O Comanche RAH-66 da Boeing Sikorsky é o instrumento militar mais letal do século XXI. Projetado para baixa visibilidade, o Comanche tem linhas lisas de fuselagem que lhe dão uma assinatura radar cerca de 600 vezes menor que a do AH-64. No nariz do Comanche há um sofisticado FLIR, sistema infravermelho de visão frontal de segunda geração. Dois captadores giratórios externos e independentes seguem os movimentos da cabeça do piloto e do copiloto, transmitindo informações diretamente para seus capacetes com tesouro embutido, H-AMD. O sistema informatizado ultramoderno integra os dados de um sistema de visão noturna e do FLIR para exibir uma imagem altamente precisa do campo de visão exterior, mesmo à noite. Além do H-AMD, cada piloto terá quatro visores em sua cabine individual. Os dois visores maiores podem exibir dados sobre o motor, a navegação e os alvos. Com duplo sistema Fly-by-Wire, o Comanche é um dos helicópteros mais fáceis de pilotar e um dos que tem mais chances de sobrevivência em ambiente de combate. As portas de compartimento de armas podem carregar mísseis Stinger, casulos de foguetes de 70 milímetros ou mísseis Hellfire. O tipo de Hellfire usado aqui é o anti-blindado guiado a laser, especialmente projetado para o Comanche. Em uma missão de reconhecimento padrão, os seis pilones ocultos podem transportar quatro mísseis Hellfire e quatro mísseis Stinger. Para missões de ataque, o Comanche pode fazer uso do EFANS, Sistema de Administração de Armas de Combustível Esternal. As desvantagens de um aumento na assinatura radar são compensadas pela capacidade de transportar quatro Hellfires adicionais, oito Stingers adicionais ou dezesseis foguetes em cada um dos dois pilones esternos. Sob o nariz do Comanche há um canhão de 20 milímetros de vários canos. Projetado para ser usado em alvos aéreos ou terrestres, esse canhão de velocidade variável permite uma arranjada devastadora de 750 a 1.500 quilos por minuto com notável precisão. Invisível, rápido, totalmente computadorizado, capaz de voar e combater à noite e em qualquer condição meteorológica. Carregado até os dentes com armas e sensores, o Comanche é, em cada detalhe, a mais letal plataforma de armas não nucleares já criada.